Amor Quem que é o amor? Me se pode esquecer de toda a história que eu passo Nakuma E quero banhar a intenção Como assim? Me esquecer de tudo que eu passo, amor Vai perto aqui, bom novo, amor Estava bérbado e por acaso Quem te mandou beber? E agora em amor Jora em todo o coração É tudo o belo Para se cair a barriga intenção Que bom falam, panca, liga o mar Amor, que bom falam, panca, vai em poucas amas Esculpem e culpem de surgir tudo e boa amiga E faz impedir o na rede social ou aceitar Nós chegamos a sentir a misericórdia E agora em tudo vir a ser grave E não atualiza, estava bérbado Tenho a ponta de beijar comigo Um caça por parado Amém, caça por parado Um caça por parado Vão acabar com o meu bebê Um caça por parado Amém, caça por parado Um caça por parado Para longe o bom amor Um caça por parado Acabar com mim Acabar com mim Tanto piante Maltensando o corpo Minha coração Assim não está fraco e sim Um caça por parado Um caça por parado Um caça por parado Um caça por parado Para longe o bom amor A CIDADE NO BRASIL